A nova ponte que está sendo construída liga a Erma Uxel à rua Maria Cavilha. O vereador Alexandre Caminha está acompanhando os trabalhos desta antiga reivindicação da comunidade. As obras estão em pleno funcionamento, só teve uma pausa das obras durante esse período de recesso. A gente já pode notar que a maquinária já está em funcionamento. A ideia da entrega, conforme o próprio contrato, é em maio, mas eu acredito, vamos deixar bem claro para a população que a gente possa entregar essa obra até o final do ano. De uma forma muito tranquila, muito clara, até porque a gente sabe que tem alguns percalços, a questão da chuva e afins. E o que vai ser importante é que para a região toda, quem mora aqui na região sul, aqui vai ser, de certa forma, vai unir a rua Amazonas com a própria Erma Uxel. E aqui, a gente acaba tendo um trevo, aqui na Erma Uxel, que vai ser muito importante para toda a questão viária aqui da cidade de Blumenau. A região sul sofre muito com o trânsito, onde você não tem vários pontos de confluência entre a rua Amazonas e a Erma Uxel. E esse aqui vai ser mais um desses pontos. A ponte está orçada em 6 milhões de reais. Esses valores englobam ainda as pavimentações de acesso e as galerias pluviais. Esse também vai ser um encaminhamento que a gente quer buscar, para que a gente possa ter efetivamente a pavimentação de toda essa via, que hoje é não pavimentada. E também uma questão que acontece lá na rua Amazonas, para que a gente possa trazer, de certa forma, toda a parte pluvial. Vai ser mais uma forma de escoar. Hoje existe uma galeria na própria rua Soldado Márcio Pinheiro e a gente teria aqui uma segunda galeria que traria aqui, para baixo da ponte, a famosa e já famosa ponte do Mirelo, que foi uma singela homenagem que a gente acabou fazendo para essa pessoa, que é um ícone aqui na região do Garcia. Durante a visita, o vereador Caminha adiantou que a ponte do Mirelo poderá viabilizar a implantação de um binário nesta região. Sou morador aqui da região sul, eu moro até, inclusive, muito próximo aqui dessa ponte que está sendo criada aqui na rua Maria Cavilha. E, para a gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar ao centro, nos horários de pico, e assim como o contrário, de vir do centro para a região. Quem sabe lá no futuro a gente possa ter a rua Amazonas em um único sentido e a Hermann Usher em um outro sentido. Mas, para que isso efetivamente funcione, a gente precisa ter esses acessos entre a rua Amazonas e a Hermann Usher. Esse aqui é um dos acessos. Posteriormente, existe mais uma outra ponte, que vai ser, que ela ainda está em uma fase, ainda tem uma questão administrativa que está acontecendo, onde o próprio Exército está buscando não fazer o encaminhamento da ponte. Eu acho que isso é contrário, mas a gente está tentando também ajudar, colaborar nesse sentido, que fica lá na comunidade da Copen, e com isso nós teríamos vários acessos entre a rua Amazonas e a Hermann Usher. E, quem sabe, lá no futuro a gente possa ter via de mão única da rua Amazonas e também via de mão única na Hermann Usher, o que certamente facilitará o trânsito para a cidade.